Olá, o Unespiano Encontros Musicais está no ar. Hoje vamos apresentar algumas obras contemplativas que nos conduzem a estados transcendentes, quase uma religiosidade. Nossa viagem começa com uma obra singular de Heitor Villa-Lobos, uma obra que nos remete ao balanço de uma rede, portanto seu nome é Idilho na Rede. As figuras rítmicas e a harmonia nos trazem um contexto impressionista. A pianista Desirê Brissac Pereira é quem nos leva ao Idilho na Rede, a primeira peça da suíte floral de Heitor Villa-Lobos. A pianista Desirê Brissac Pereira é quem nos leva ao Idilho na Rede. As figuras rítmicas, as figuras rítmicas e as figuras rítmicas e as figuras rítmicas e as figuras rítmicas. na cenas de vida. A ener out-перicida. comentários e as figuras rítmicas e as figuras rítmicas. Amém. 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 Diferente do ambiente que acabamos de deixar relaxado brasileiro, vamos para uma paisagem fria. Trata-se da obra De Passo Laniege, que quer dizer Passos na Neve. Notem como essa peça nos leva a um ambiente contemplativo, silencioso. Quem interpreta a obra De Passo Laniege agora é Vinícius Brunialt, aluno do Instituto de Artes da Unesp. Amém. 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 transformação lenta na música que gera uma metamorfose dos sons. A CIDADE NO BRASIL 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 Após o intervalo, continuaremos nossa viagem transcendental. Fiquem por aí. Voltamos já já. Almeida Prado 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 Almeida Prado